Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchimão, 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 tchimão Corinthians grande, sempre ao cadê És o Brasil, meu querido, e mais brasileiro Corinthians, Corinthians, Corinthians Tchimão, tchimão Tchimão, tchimão Tchimão, tchimão, tchimão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Coristas! Coristas! Soristas! Eu vivo por ti, Corinthians! E vamos, vamos! E vamos, vamos! E vamos, vamos! E vamos, vamos, Corinthians! E vai, 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 Corinthians! Aplausos Aplausos Vamos em campeões! Vamos ser campeões! Vamos ser campeões! Vamos ser campeões! Vamos ser campeões! Que pariu, mano, que você tá morrendo! Vamos ser campeões! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos, trabalha! A CIDADE NO BRASIL 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 O resto é o meu rei, o resto é o meu rei Eu sou uma linda de coração, que é só do time que vai ser o campeão Comilhão, Chirão, Chirão Chirão, Chirão, Chirão Chirão, Chirão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Aplausos